Agora você vai saber como funciona o Laboratório Integrado de Análises Agroambientais de Nova Friburgo. Por lá é feito um serviço de análise de solo, feito por estudantes do curso da área ambiental. O interessante disso tudo é que com esse exame, o agricultor pode corrigir deficiências na lavoura e até saber qual o tipo certo de cultura para cada área plantada. Ciência e campo andando juntos. O Laboratório de Análises Agroambientais foi instalado em plena zona rural. Aqui são realizados estudos no solo. Os produtores passam a conhecer melhor a terra onde plantam. O processo é simples, mas os resultados são positivos. Primeiro, a amostra passa pela secagem. Depois, o material é peneirado. E logo depois, colocado em contato com substâncias que têm propriedades de extrair os nutrientes. Depois da mistura, fica apenas a parte líquida, onde poderão ser medidos os teores de cálcio, magnésio, alumínio, fósforo e potássio. E isso pode fazer toda a diferença para encontrar o grau de fertilidade do solo. Como em qualquer atividade, o planejamento é fundamental para o bom rendimento da produção. Então, com a análise de solo, o produtor pode manejar corretamente a quantidade de adubo químico e a quantidade de calcário para fazer uma eventual correção de pH. Com isso, ele diminui os custos, porque ele não precisa gastar dinheiro com adubo sem necessidade. Ele pode economizar tempo, porque ele não precisa promover todas as etapas de manejo se não houver necessidade. E ele pode alcançar uma melhor produtividade com menor custo e menor demanda de tempo. Porque, muitas vezes, o produtor não sabe que ele pode ter uma melhor disponibilidade de nutrientes para as plantas se ele usar menores quantidades dos elementos de nutrição. Ou seja, que ele consegue o equilíbrio no solo. Exatamente. A intenção da análise é poder fazer uma recomendação ao produtor para ele chegar no equilíbrio nutricional específico para a sua cultura. Com isso, ele pode atingir melhores valores de produtividade com menores custos de produção. A análise do solo ainda pode indicar até o tipo de cultura mais indicado para cada lavoura. Melhora a produção e diminui os custos. Valzemiro, que é o responsável pelo laboratório, lembra que já foi o tempo em que os processos de plantação eram artesanais. Eles tinham uma forma dos paradigmas, né? De familiar, cultura e família. Com agora, com o laboratório e com o trabalho do Iberga feito perante as escolas e o ensino médio profissional dos alunos, hoje, essas tecnologias, como estão em inovação, estão chegando mais rápido ao produtor rural. E eles estão sentindo a diferença. Isso, eles sentem a diferença. Por quê? Na nossa escola, o aluno, ele partica em casa e inova todas as tecnologias estudadas e conhecidas dentro da escola. Então, ao retornar para casa e ele fazendo essas aplicações em casa, essas experiências, o próprio produtor, que no caso é sua família, descobre que as novas tecnologias através dos próprios alunos. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E diz que cada vez mais produtores estão buscando essa novidade em Nova Friburgo. Com a chegada do laboratório da área dos solos, houve a possibilidade do agricultor analisar o seu terreno antes do plantio. Com isso, ele teve um conhecimento melhor de maior redução de custo com a produção de agroquímico. Com isso, reduzindo o custo, você teve uma maior produtividade das plantas, porque você tem o manuseio correto do solo, levando isso à estrutura da planta, produzindo maior rentabilidade. Com isso, você tem uma rentabilidade maior no preço final do produto. O laboratório, que hoje presta serviço aos produtores, começou há dois anos com um objetivo acadêmico. Aqui, alunos de diversos cursos da área agroambiental podem desenvolver o estágio prático e também realizar pesquisas. Aqui é a minha iniciação científica. Eu começo o meu estágio aqui e, quem sabe, desenvolver futuras pesquisas. É um espaço ideal para isso? Completamente. O lugar proporciona a mim um laboratório, tanto aqui dentro quanto lá fora, no campo. Aqui nós temos um ambiente ideal para trabalhar com esse tipo de pesquisa do solo e poder ajudar também os agricultores nas suas atividades. Na prática, academicamente falando, vocês têm tudo na mão, né? Também. Com o estágio das meninas, é um grande crescimento para o produtor e para a comunidade no futuro. O laboratório está aberto a todos os produtores da região e, para fazer a análise, existe um custo de 20 reais. O dinheiro arrecadado é todo revertido para as pesquisas. A intenção do laboratório não é prestação de serviço, é um laboratório comercial. Então, a gente só pede ao produtor que faça uma contribuição simbólica para a gente manter o estoque de reagentes. Porque senão vai chegar um momento que a gente vai ter demanda, mas não vai ter reagente para poder fazer as análises. O LIAN, Laboratório Integrado de Análises Agroambientais, funciona no Instituto Ibelga, na Baixada de Salinas, em Nova Friburgo. E, atualmente, atende aos agricultores de Nova Friburgo, Teresópolis, Sumidouro e Cachoeiras de Macacô. E, atualmente, atende aos agricultores de Nova Friburgo.